Se você não sabe quem será o senador que corre o risco de ser reeleito ou substituído no seu estado, não se preocupe, porque separamos uma lista com os nomes dos 27 senadores que terão seus mandatos encerrados em 2022. Mas antes de iniciarmos a lista, é necessário entender por que é tão importante que os eleitores estejam atentos às escolhas para estes cargos. Há décadas, as eleições gerais se resumem na escolha de presidente da república e, no máximo, de governador. Mas foi durante o governo Bolsonaro que as pessoas começaram a entender que não se muda o país apenas com o presidente, sem base de apoio ou com uma base que se movimenta conforme sua própria conveniência. Ou seja, eleger um bom presidente que tenha coragem de peitar o sistema é preciso. Mas, para isso, é necessário ter um legislativo confiável, competente e comprometido com o Brasil. Neste ano, o eleitorado brasileiro tem a chance de escolher no Legislativo Federal, além dos 513 deputados, 27 senadores. Diferentemente da Câmara, que representa o povo, o Senado Federal representa os estados. Cada estado da federação, incluindo o Distrito Federal, possui três senadores, totalizando 81 parlamentares nesta casa. O mandato de cada senador tem duração de duas legislaturas, ou seja, oito anos, sendo que, de quatro em quatro anos, os eleitores têm a chance de renovar um terço ou dois terços do Senado. Em 2018, os eleitores tiveram que escolher dois senadores para os seus estados. Por isso, este ano, os eleitores escolhem apenas um senador para cada estado. No Acre, quem está a um passo de dizer adeus ao cargo é a senadora Maílza Gomes, que herdou quatro anos de mandato de Gladson Camelli, do PP, quando ele foi eleito governador do estado. Em Alagoas, quem está na Berlinda é o ex-presidente Fernando Collor, que está no topo do ranking dos ex-presidentes mais gastadores. Collor perde apenas para Lula e Dilma. Só em 2021, o ex-presidente torrou quase um milhão de reais do dinheiro do pagador de impostos. No Amazonas, quem está na porta de saída é o senador Omar Aziz, que ficou conhecido em todo o Brasil pelas pérolas e atos nada cordiais durante a CPI da Covid, em especial com as médicas Nisi Yamaguchi e Mayra Pinheiro. Curiosamente, o senador que foi presidente da CPI, criada para investigar o governo federal na área da saúde durante a pandemia, já foi indiciado no seu estado enquanto era governador por desvio de dinheiro da saúde pública. Por falar em CPI, outro que fez parte da comissão foi o senador Otto Alencar, da Bahia. Este também já está com o passaporte na mão para dizer adeus ao Senado. Na CPI, além de atitudes nada cavalheirescas, o senador ameaçou prender o advogado do empresário Carlos Wizard durante depoimento. Outra que causou na CPI foi a senadora Cátia Abreu, do Tocantins, A senadora, que corre o risco de receber um Fique em Casa do Eleitorado, foi acusada pelo ex-ministro Ernesto Araújo de fazer lobby para a China. No Mato Grosso do Sul, quem encerra o mandato é a senadora Simone Tebet, que também participou da CPI da Covid no Senado. Crítica ferrenha do presidente Jair Bolsonaro, houve rumores de que a senadora sairia candidata à presidência, mas, sem nenhuma relevância na disputa, ao que tudo indica, é provável que seja vice em alguma chapa contra Bolsonaro. No Ceará, a vaga a ser disputada é atualmente do senador Chiquinho Feitosa. No Distrito Federal, quem entra no clima de despedida é o senador Reguffe. No Espírito Santo, quem chega ao fim do mandato é Rose Freitas. Em Goiás, Luiz do Carmo pode ser substituído. No Maranhão, Roberto Rocha. Em Minas Gerais, a vaga disponível é a de Antônio Anastasia, que foi eleito em dezembro do ano passado para o cargo de ministro do TCU. Caso a ida dele seja confirmada, quem deve assumir o mandato é seu suplente, Alexandre Silveira. No Mato Grosso, a vaga substituível é a de Wellington Fagundes, que em 2018 se tornou réu na Operação Sangsuga, após o STF aceitar denúncia contra ele. No Pará, quem encerra o mandato é o senador Paulo Rocha. Na Paraíba, Nilda Gondim. Em Pernambuco, Fernando Bezerra, ex-líder do governo no Senado. No Piauí, Eumano Ferrer pode dizer tchau. No Paraná, o ex-candidato à presidência, também conhecido atualmente como Cabo Eleitoral de Moro, Álvaro Dias. No Rio de Janeiro, quem deve tentar um jogo de volta ou pendurar as chuteiras é o ex-jogador de futebol Romário. No Rio Grande do Norte, quem encerra o mandato é o petista Jean-Paul Prats, que recentemente se reuniu com o invasor de imóveis Guilherme Boulos e falou em ampliar as trincheiras de luta. Para Rondônia, a vaga disponível é a de Acir Gurgax, Roraima, Teumário Mota, Rio Grande do Sul, Lazier Martins, Santa Catarina, Dário Berger, em Sergipe, Maria do Carmo Alves e em São Paulo, quem pode desocupar a cadeira é o senador José Aníbal. No Amapá, quem encerra o mandato nesta legislatura é o senador Davi Alcolumbre, que foi presidente do Senado durante os primeiros dois anos do governo Bolsonaro e atualmente é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Davi Alcolumbre protagonizou cenas vergonhosas em 2020 ao segurar a sabatina de André Mendonça, o último indicado do presidente Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal. Davi Alcolumbre também foi personagem de uma matéria da revista Veja, que denunciou trocas de favores entre o senador e um desembargador do Estado. A insegurança jurídica na qual o Brasil se encontra devido às decisões arbitrárias de alguns ministros do STF, em muito se deve à atual composição do Senado Federal, que se recusa a pressionar uma votação de impeachment de ministros da Suprema Corte. Alguns por covardia e outros por rabo preso, já que boa parte dos políticos brasileiros têm processos em andamento na Suprema Corte. Alguns senadores apontam, inclusive, para a omissão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que engavetou sem cerimônia todos os pedidos de impeachment contra os ministros, inclusive um com quase 3 milhões de assinaturas. Até que o Senado tenha senadores comprometidos, segue o círculo vicioso. Senado não julga Supremo que não julga Senado, e assim eles vão se protegendo, enquanto o povo permanece refém. Com informações direto de Brasília, André Luísa Matias para a TV JCO. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho